No Tag de Volta e galera vamos para mais um vídeo e vamos ver esse lance polêmico do pênalti não dado para o Grêmio, um lance que claramente pênalti para o Grêmio e não foi dado, vou comentar agora sobre isso com vocês porque é uma vergonha, uma vergonha o que aconteceu hoje, o jogo estava 4x4, poderia ter decidido o jogo e o juiz não foi nem para o VAR. Vamos mostrar, mas antes quero falar para vocês da aposta ganha, vai lá na nossa parceira aposta ganha, te cadastra na aposta ganha, vai lá que tu ganha 5 reais, lembrando que hoje né, inclusive nesse jogo contra o Corinthians apareceu nas placas por tudo, aposta ganha, aposta ganha, porque são parceiros oficiais do Brasileirão, Série A, Série B, Série D e também dos jogos da seleção brasileira, então vai na aposta ganha que é confiável, não vai em qualquer caso de aposta aí, vai na aposta ganha pelo link que está no comentário fixado ou no QR Code que está aqui na tela, vai lá te cadastra pelo meu link que tu me ajuda aí bastante, tamo junto? Gurizada, vamos ver esse lance então, bizonho, bizonho, vergonhoso, vergonhoso que aconteceu hoje lá contra o Corinthians, o que aconteceu foi uma vergonha, olha este lance, deixa eu colocar, na hora do pênalti não dado, olha isso aqui, tirando do trajeto da bola, interceptando a jogada, interceptando o que seria o gol do Grêmio, que poderia ter sido o gol do Grêmio, cara, uma vergonha, uma vergonha não darem gol para o Grêmio neste lance, uma vergonha, vamos ver para outro ângulo, olha isso aqui, pô cara, pelo amor de Deus, isso aqui não ser gol, velho, vamos lá mano, por favor cara, me ajuda a te ajudar juizão, me ajuda a te ajudar juizão, olha isso aqui, para velho, para, 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 isso aqui não é gol, pelo amor de Deus cara, uma vergonha, comenta aí embaixo se vocês dariam ou não pênalti, num lance como esse, não tem como não ser gol, não tem como não ser gol, beleza? Mano, te inscreve no canal, deixa o teu like e comenta, eu quero muito comentário de vocês aqui, beleza? Tamo junto, valeu, falou, aquele abraço, fui!